Oi pessoal, eu sou o Bruno Ascari, esse daqui é o Som de Peso, e hoje eu quero comentar sobre um disco que vocês pediram bastante. O quarto e mais recente trabalho do grupo Oterno, com o disco Atrás, Além. O disco saiu agora no fim de abril, dia 23, dia 26, não lembro agora, e eu resolvi trazer ele aqui pro canal pra vocês. Como de costume, eu vou falar brevemente sobre o grupo e depois comentar cada uma das 12 faixas do disco. Então, sem mais delongas, vamos lá! Bom, eu já falei sobre a história do grupo quando eu comentei do disco deles de 2016, o Melhor Do Que Parece, que ganhou essa versão aqui em vinil em 2017. Após esse lançamento, em 2016, o grupo sai em turnê, tanto pelo Brasil quanto pelo mundo, e aí, no ano seguinte, o Tim Bernardes lança o seu primeiro, e até então, único disco solo, que é o álbum Recomeçar, lançado em 2017, e que também já tem um vídeo aqui no canal. Os dois, vocês podem clicar aqui em cima, vai estar na descrição, e também no fim do vídeo pra vocês poderem assistir depois. Nesse álbum solo, o Tim explora bem o lirismo musical, além de tratar questões mais existenciais, e também algumas mais filosóficas, mas envolvendo sempre o amor. Para chegarmos em Atrás Além, pega essas referências do Tim no seu álbum solo, e acrescente a isso novas visões de mundo, abordando bastante a questão do tempo, e também a nossa percepção em relação a ele. Tanto que muitas letras desse disco vão falar sobre emancipação, sobre o começo da vida adulta, coisas como morar sozinho, ter mais responsabilidades, contas a pagar, além de cobranças e obrigações que começam e precisam ser desenvolvidas. O processo de criação pra esse disco começou em 2018, quando os rapazes se juntaram num sítio pra poderem desenvolver as próximas canções, e além de passar bastante tempo junto, trocando experiências, pensamentos, e todo esse processo, desde o momento da criação, até a parte de mixagem, de masterização, durou cerca de um ano. E é curioso perceber que esse disco acaba falando bastante de coisas opostas, mas que acabam coexistindo, como... Vou pegar um exemplo de uma música que o Tim fala de Ter Saudades do Futuro, e outras coisas que a gente também pode ver, como por exemplo, no nome das músicas, que tem sempre uma barra dividindo esses opostos. E agora, antes de ir pras músicas, eu acho interessante a gente comentar um pouquinho sobre a capa e também o título do disco. Esse título, o Atrás barra além, traz essa reflexão sobre o tempo, que eu comentei agora há pouco, além também de trazer um quê ali da poesia concretista. E de acordo com os próprios músicos, essa barra entre atrás e além representa a banda, que já não está mais no atrás, no passado, mas está caminhando, e ainda também não chegou no além, no futuro. A capa, majoritariamente branca, mostra três círculos, cada um com uma sílaba. O círculo vermelho mostra o indivíduo, o, enquanto o azul mostra o ter, no sentido de possuir algo, uma espécie de busca, e o amarelo com o no, indicando um lugar. Resumindo, o indivíduo, o eu lírico, a banda, estão na busca de algo em algum lugar. Agora sim, a gente pode ir pra primeira música do disco, tudo o que eu não fiz. Logo, na primeira música, a gente já percebe uma grande diferença entre o disco anterior, melhor do que parece, e esse daqui. Já temos aqui orquestrações logo de cara, uma produção, uma mixagem bem diferente, e também uma sonoridade que foge um pouco daquele rock dos anos 60, dos anos 70, mais presente nos três álbuns anteriores do grupo. Na parte instrumental, além das orquestrações e dos instrumentos de sopro, eu destaco também o bom trabalho do contrabaixo, bem denso, da bateria, e também das interações entre guitarra e violão, que misturam suavidade com peso, de uma maneira muito bem feita. Na minha interpretação, a letra é bem autobiográfica, e fala bastante do caminho que a gente tem a seguir, nas metas que a gente coloca pra bater, e como a gente só sossega quando um dia a gente chega nelas. Nesse turbilhão, não temos tempo de parar no meio do caminho, de aproveitar o momento presente. Então, não espere ficar mais velho pra você se arrepender. Pare e perceba o seu redor enquanto há tempo. Continuando, vamos pra Pegando Leve. A segunda faixa começa com um clima meio onírico, mas logo te puxa pro chão, em especial por causa do bom trabalho do contrabaixo e ótimo trabalho da guitarra, que insistem em te puxar de volta pra realidade. A letra, pra mim, faz um retrato certeiro, e até curioso da minha geração, sobre essa inconstância no fluxo da vida, sobre as incertezas que a gente tem, como, por exemplo, sair de noite pra curtir a vida, ou ficar mais tempo e trabalhar mais, se dedicar a algo que a gente queira. Mas a raiz de tudo isso é a incerteza que acaba nos sufocando. Na letra, também é mostrado o sentimento de deslocamento que muitos sentem, uma busca por uma identidade, tanto que Tim até brinca, e diz que está cansado dos hipsters e modernos de plantão. Me cansa ser mais um. Continuando, vamos pra música Eu Vou, uma composição e letra do Tim Bernardes, mas que já havia sido gravada pelo Paulo Miklos, no seu disco A Gente Mora no Agora, lançado lá em 2017. Aqui no disco do Terno, ela ganha uma versão mais lenta e mais sentimental, no qual eu destaco o excelente trabalho das guitarras e dos violões, que tem alguns momentos ali um pouco mais bluesísticos, e algumas viradas que até são meio inspiradas na música espanhola, no flamenco. Além do trabalho do contrabaixo e dos arranjos de corda. Aqui na minha interpretação na letra, se na música anterior o Tim falava sobre as incertezas, aqui ele vai no caminho completamente oposto. Ele diz que vai aproveitar a vida, que vai curtir, experimentar, e também correr atrás do que tanto almeja. Depois, vamos pra faixa título, Atrás Além. Essa daqui é uma das minhas músicas preferidas de todo disco, e, na minha opinião, tem um dos instrumentais mais bem escritos e executados pelo grupo até então. Todas as camadas sonoras, as interações entre os instrumentos, e principalmente a construção dos ambientes, com violinos, sintetizadores, e os instrumentos de sopro, é uma coisa sensacional. Eu também gosto bastante da mudança de clima e de andamento da música, misturando algo mais pesado, como nos primeiros discos ali da banda, e outras um pouco mais lentas, mais melancólicas, com várias músicas aqui do Atrás Além, e também do trabalho solo do Tim. Tudo isso acaba mostrando muito bem esse estado do Atrás Além, dessa dualidade, das coisas opostas, que acabam coexistindo, como eu mencionei anteriormente. A letra aqui, na minha interpretação, parece falar sobre o fim de um relacionamento. Mas eu sinto que o eu lírico terminou esse relacionamento pra poder ficar sozinho, numa tentativa de se descobrir mais e melhor. E apesar de tudo isso ser muito sofrido e doer, no fundo, ele sabe que aquilo será melhor pra ele. Continuando, temos a música Nada, Tudo. Essa música começa com o violino, depois o piano, que se torna o instrumento principal da música, pra em seguida entrar sintetizadores e, logo depois, a voz do Tim que começa a cantar. Tudo isso num clima bem de trilha sonora de filme, pra depois ter umas crescentes, assim, no meio da música, com o contrabaixo e a bateria entrando, assim, de uma maneira bem interessante, e que depois acaba retornando pra calmaria do início. Mais ou menos ali na metade da música, ela tem uma outra mudança de clima, com a entrada de instrumentos de sopro, que me parece ser um trombone e uma tuba. Pra mim, a letra vai falar bastante das expectativas que a gente cria e o resultado que a gente tem, que muitas vezes é diferente do que a gente já havia imaginado. Mas o eu lírico diz que, ao chegar nesse resultado diferente, a gente acaba tendo uma tela em branco, assim como a capa do disco. Dessa forma, a gente é apresentado pra novas possibilidades, pra novos caminhos que a gente pode seguir. E uma pequena curiosidade, que no meio da letra, o Tim Bernardes menciona o Brother Charles, que é um personagem do Jorge Ben, presente na música Take It Easy, My Brother Charles, presente no disco de 1969, chamado Jorge Ben, ou mais conhecido como Flamengo, e que já tem um vídeo especial sobre ele aqui em cima, que vocês podem clicar pra assistir depois. Depois, vamos pra faixa Pra Sempre Será. Aqui, eu sinto uma grande inspiração na música folk, dando bastante destaque ao violão, à voz, além de um violino e o vibrafone bem marcante. Toda música tem uma carga emocional assim bem forte, desde o seu instrumental, quase totalmente acústico, até a sua letra. Pra mim, ao mesmo tempo, ela vai dialogar com o passado e com o futuro. É como se o eu lírico olhasse para trás, pensando em tudo o que viveu, e isso inclui bons momentos e momentos ruins também, mas depois se virando pro futuro, levando com ele todas essas vivências e referências que ele teve. Seguindo, temos a música Volte e Meia. A faixa que abre o segundo disco de vinil é marcada pela parceria do Terno com o cantor de folk, podemos dizer assim, Devendra Banhart, e também o multi-instrumentista japonês Shintaro Sakamoto. Toda a música possui um clima meio agridoce, com uma sonoridade bem triste, às vezes meio onírica, mas que, apesar de tudo isso, é bem confortante. Aqui, eu destaco bastante o violão, a guitarra, o violino e os sintetizadores. A letra aqui, na minha interpretação, fala sobre um eu lírico que, após terminar um relacionamento, ainda se vê apaixonado, ainda se vê amando a outra pessoa. Tanto que, na parte do refrão, ele canta, dou muita volta e volta e meia ainda volto pra você. Depois disso, temos uma estrofe cantada em espanhol por Devendra e um discurso em japonês do Shintaro. Eu tentei jogar no Google Tradutor pra entender melhor o que o Sakamoto tá cantando e falando, mas a tradução não ficou muito precisa. Então, se você é inscrito sabe em japonês, deixa aqui embaixo nos comentários pra eu poder descobrir o que ele tá falando pra gente. Seguindo, temos a música Bialzinho, Bialzinho, que, pra mim, é uma das músicas mais experimentais de todo o disco e, particularmente, um dos pontos altos dele. Aqui, temos uma música escrita por Tim pro seu amigo e baterista Gabriel Basile, que é o baterista do Terno, mostrando muito essa amizade deles e também a interação da banda. Além disso, Tim também fala de Peixeira, que é o apelido do baixista Guilherme da Almeida. Ou seja, um grande resumo, essa música aqui é feita de amigo pra amigo. Musicalmente, temos uma mistura ali de uma pegada mais de um samba pra alguns momentos com uma pegada mais rock'n'roll, principalmente na parte da percussão, na parte rítmica, que pra mim ficou muitíssimo bem feita. Vale também destacar na parte final da música um ótimo solo de guitarra e o coro feminino, composto pela Tulipa Ruiz, pela Luisa Leã, a Maria Beraldo, Ana Frango Elétrico e Maria Kalevi, que também fez a capa do disco. Continuando, vamos pra faixa O Bilhete. Nessa faixa totalmente acústica, temos uma música bem triste mesmo, daquelas que emociona bastante, seja pelo violão, pelo violino ou pela voz. Mas pra mim, o mais tocante de tudo aqui é realmente a letra. Aqui, Tim conta sobre uma moça que tá lavando roupa e encontra numa calça, acho que é um bilhete de um relacionamento antigo dela que já havia acabado. Nesse bilhete de amor estava escrito Feliz aniversário para nós dois. Te amo. Volta logo, meu amor. No começo da letra, ela diz que se lembra vagamente do moço, mas à medida que a música vai acontecendo, ela releu o bilhete algumas vezes, ela se lembra de todo esse amor que eles tiveram, mesmo depois de tantas e tantas lavagens. Depois temos a música Profundo Superficial. Ela tem como instrumento principal o piano, mas eu não posso deixar de destacar também os ótimos trabalhos da bateria, do baixo, dos instrumentos de sopro que trazem muito mais emoção à música. Na letra, assim como na música Pegando Leve, Tim vai falar bastante da sua triste geração que vive buscando o profundo nas coisas que claramente são superficiais. Novamente, ele mostra a indecisão e os conflitos internos causados justamente por essas dúvidas da vida. Seguindo, vamos para a faixa passado e futura. Com uma introdução mais voltada para o folk, essa música possui um instrumental de primeiríssima linha e, particularmente, é um dos meus preferidos do disco. Os arranjos dos instrumentos de sopro são, assim, sublimes, com trompete, flugelhorn e saxofones. O violão e a bateria também são bem bacanas, fluindo muito bem entre os andamentos diferentes que a música possui. A letra, para mim, volta a abordar a questão do tempo e a nossa percepção em relação a ele. Mas, além disso, Tim também faz alguns questionamentos sobre o nosso dia a dia, algumas questões mais políticas, desigualdades sociais e até mesmo vida após a morte. E agora, encerrando o disco de uma maneira bem melancólica, temos a música e no final. Novamente, eu destaco bastante os arranjos dos instrumentos de sopro e dos violinos, que aparecem esporadicamente, trazendo uma grandiosidade para a música, que conversa de uma maneira bem interessante com a simplicidade do piano e da voz, que são os grandes destaques da música. Na minha interpretação, a letra parece ser sobre o último passo do passado e o primeiro passo para o futuro. Tim acaba se questionando sobre diversos assuntos, sobre a construção das cidades, sobre amizades, sobre relacionamentos. Tudo isso para que ele possa olhar para essas coisas e seguir em frente. Bom, de considerações finais, atrás, além, até o momento, o álbum mais reflexivo e mais amadurecido do grupo Terno. Aqui, eles fogem mais do rock dos primeiros discos, mergulhando de cabeça em músicas mais lentas e mais reflexivas, usando bastante do piano, além de acrescentar com maior quantidade e, na minha percepção, qualidade, arranjos para instrumentos de sopro e de cordas. No vídeo que eu fiz há dois anos, falando do melhor que parece, eu falei que ficava ansioso pelos caminhos que o grupo ia seguir a partir de então. E agora, eu consigo afirmar com clareza e com certeza que é uma ótima direção. Bom, pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado tanto da escolha do álbum quanto da análise que eu fiz dele para vocês. E só lembrando, não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber notificação quando tiver vídeo novo e também de deixar o seu joinha e seu comentário aqui embaixo porque isso ajuda muito mesmo na hora dos algoritmos aqui do YouTube recomendarem esse vídeo e também outros aqui do canal Som de Peso para outras pessoas que são tão apaixonadas pela música assim como eu e você. E por fim, também não se esquece de me seguir lá no Instagram e de compartilhar esse vídeo com seus amigos para que eles possam ver um dos lançamentos mais bacanas desse ano que é esse excelente novo trabalho do grupo Terno. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.